Se você não sabe qual computador comprar, pense em PCs. Eles oferecem desempenho e versatilidade. Eles também são fáceis de atualizar e prontos para uso. Marcas como Dell, Asus e Lenovo têm as melhores tecnologias para PCs. Este vídeo vai te ajudar a escolher o melhor PC para você, mostrando os principais critérios e os 8 melhores computadores desktop do mercado. Fique de olho para fazer a melhor escolha. E lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão na descrição. Oitavo lugar, computador desktop Dell Vostro. Perfeito para escritórios e pequenas empresas. Vem com a licença original do Windows 11, um desktop da Dell compacto e repleto de recursos, desenvolvido para atender as necessidades de pequenas e médias empresas. Ele vem com Wi-Fi integrado, Windows 11 pré-instalado e gravador e reprodutor de CD e DVD. Além disso, possui tecnologia Wireless 802.11, para que você possa se conectar a qualquer roteador sem precisar de cabos. Seu disco rígido tem alta capacidade de armazenamento e conta com um processador Intel Core i3 de décima geração, de 4.3 GHz e 4 GB de memória RAM com tecnologia DDR4. Um ótimo equipamento para facilitar o dia a dia do seu escritório ou empresa. Tudo isso por um preço acessível. Sétimo lugar, PC Intel Core i5 Desktop. Custo acessível e opções de conectividade. Se você está procurando um desktop com conectividade Wi-Fi sem precisar investir muito, este é o ideal. Ele foi desenvolvido para atender todas as suas necessidades, com robustez, design moderno e rapidez. Além disso, sua configuração de processador Intel Core i5 é capaz de abrir várias abas no navegador, assistir filmes e jogar, tudo com total fluidez. Para ajudar ainda mais, conta com alta memória RAM e disco de armazenamento SSD para ajudar a executar programas de edição de texto, planilhas e apresentações de slides. E ainda pode ser atualizado com componentes extras, para aprimorar ainda mais sua experiência. Encontre seu desktop com preço bastante atrativo aqui. Sexto lugar, Easy PC completo com monitor LED. Software livre de código aberto 100% gratuito. Esse desktop é ideal para quem precisa de alto poder de processamento e praticidade. Ele vem equipado com sistema operacional Linux, que é 100% gratuito e oferece um pacote de aplicativos completo. Além disso, ele conta com processador Intel Core i5 da família, que garantirá velocidade e fluidez nas tarefas. Seu armazenamento de 240 GB e disco SSD permitem salvar muitos arquivos e acessá-los rapidamente. E para completar a memória RAM DDR3, de 8 GB dará a potência necessária para executar multitarefas sem problemas. Se você busca praticidade e alto desempenho, esse desktop é a escolha certa. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades. E dê o like, dessa forma você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Quinto lugar, PC CPU Intel Core i5 Quad Core. Prático para o cotidiano e equipado com processador de 4 núcleos. Se você procura um computador desktop de alta performance e que seja compacto, este modelo é perfeito para você. Conta com processador Intel Core i5 de 4 núcleos e 6 conexões USB, além de fones de ouvido, microfone RJ45 e áudio de alta definição. E o seu armazenamento num disco SSD oferece uma velocidade de leitura e gravação de dados até 20 vezes mais rápida que os modelos de disco rígido, ideal para tarefas domésticas, estudo ou empresariais. Você também pode jogar alguns jogos com a placa de vídeo integrada, ou até mesmo fazer upgrade para um modelo dedicado. Quarto lugar, computador PC com monitor desktop Core PC. Caixas de som, adaptador Wi-Fi e monitor acompanho. Se você está procurando por um desktop prático e de baixo custo, essa é a configuração ideal. Ele oferece tudo o que você precisa para começar a trabalhar ou a estudar, incluindo acessórios e periféricos, sem a necessidade de comprar um monitor ou caixinhas de som separadamente. Este desktop conta com processadores Intel Core da segunda geração para ajudar a garantir a produtividade e o desempenho necessários diariamente. Além disso, ele tem saídas de áudio HD e conexões USB na frontal para um baixo consumo de energia. Você também terá acesso ao sistema operacional Linux, que é um software livre e 100% gratuito, com diversos aplicativos pré-instalados. Assim, você pode realizar tarefas básicas, como digitar textos, assim como edição de fotos e vídeos. Terceiro lugar, Desktop Intel Core i5 Total. Alto desempenho para execução de programas e alta definição de imagem. Está procurando um computador de alto desempenho com custo acessível? Então, essa configuração certamente é a ideal. É um desktop com a eficiência que você precisa para executar programas, assistir vídeos, jogar games e cumprir as tarefas do trabalho. Possui saída HDMI de alta definição, sistema operacional Windows 10, programas para o dia a dia e um pacote premium. O processador Intel Core i5 de segunda geração é poderoso o suficiente para trabalhos leves e o armazenamento de SSD de 240 GB garante mais agilidade e estabilidade. Além disso, a memória RAM pode ser expandida até 32 GB e suporta a instalação de placas de vídeo NVIDIA ou AMD de até 2 GB. Segundo lugar, Desktop e CPU Intel Core i5. Quem procura um ótimo custo-benefício? Esta configuração de desktop é ideal para quem precisa de um computador para realizar tarefas básicas do dia a dia. Com um processador Intel Core i5 de terceira geração e um disco de armazenamento SSD, é possível navegar o sistema operacional, acessar arquivos e programas, além de aplicativos de videoconferência e sistemas de aulas em EAD. O desktop tem entrada VGA e HDMI, permitindo dois monitores juntos, além de quatro USB atrás e dois na frente, áudio, microfone e gravador de CD-DVD SATA. Por fim, a placa-mãe suporta atualizações na memória RAM e a instalação de placas de vídeo NVIDIA ou AMD. Este computador também vem com um adaptador Wi-Fi. Primeiro lugar, computador gamer fácil Asus Intel Core i5-10400F décima geração. Qualidade excepcional em um processador de décima geração e placa de vídeo NVIDIA. Venha conhecer o desktop gamer fácil Asus Intel Core i5. Ideal para você que curte jogos. Com a placa-mãe Prime H410ME da décima geração de processadores Intel Core, Pentium Gold e Celeron, você tem ótimo desempenho e segurança no sistema. Ele tem 16 GB de memória RAM, expansível até 64 GB, e placa vídeo PNY NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória. O processador Intel Core i5 de décima geração com 4.30 GHz e disco de armazenamento com tecnologia SSD permite um alto desempenho, sem travamentos. Ainda conta com várias conexões e portas USB para maior otimização. Esse desktop é o ideal para quem busca jogar com alto desempenho. Ao final do nosso vídeo, esperamos que você esteja mais seguro para escolher o melhor computador para suas necessidades. Se você ainda está em dúvida, não se preocupe. O mercado de computadores é amplo e há diversos modelos à sua disposição. Nossa lista de top 8 vai lhe ajudar a decidir qual aparelho é melhor para você. Deixamos o link de todos os produtos na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir nosso outro vídeo sobre os melhores monitores do ano.